Tu chorastes em presença da morte, na presença de estranhos chorastes, não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és, possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis corasteiros, seres presa, divisa e morés. Esse é um trecho do poema épico Ijucapirama, do grande advogado, etnógrafo, jornalista, poeta, teatrólogo, Antônio Gonçalves Dias. Na obra, o personagem Ijucapirama, cujo nome significa aquele que há de ser morto, ao cumprir a exigência de entoar seu canto de morte, antes de ser sacrificado e devorado pelos inimigos, pede que o deixem viver para cuidar do pai doente. Seu pedido é interpretado como covardia e ele é solto. Se você quiser conhecer outra curiosidade interessante, basta clicar no ícone do canal para acessar a playlist The Shorts.